Olá, sou Icaro Calvocante, um dos monitores do Projeto Dance Art, e hoje abordaremos o tema Corpo e gravidade, queda e suspensão. Várias são as técnicas de queda e recuperação, mas hoje iremos abordar uma técnica simples, no formato de uma parábola. Para a realização dessa queda, é fundamental lembrar da relação entre centro e extremidades. Essa técnica de queda pode ser realizada para todos os lados, como iremos mostrar mais à frente. Dessa forma, utilizando as articulações, expandimos o movimento e voltamos pelo menor caminho possível. Podemos realizar esse movimento para todos os lados. Utilizo minhas articulações, expandimos o movimento e volto pelo caminho menor. Iremos fazer a queda pelo menor caminho possível e a volta também pelo menor caminho possível. Então, é fundamental não cortar caminho, nem dessa forma, nem dessa forma. É preciso pensar que é uma parábola, então iremos fazer esse caminho. Para a realização dessa queda, é fundamental que o centro do nosso corpo esteja firme e nossas articulações soltas para amortecer a queda. Espero que tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!